Olá galera, eu Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, olha só onde eu estou, na rotatória aqui da nossa querida entrada da avenida Filinto Miller, de acesso ao nosso balneário público municipal. O que o Guerreiro está fazendo aqui? Olha só, Três Lagoas ganhando aqui um novo letreiro, de quem? Do supermercado Amigão, que está instalado aqui no nosso shopping da nossa querida Três Lagoas, aqui o nosso secretário de desenvolvimento, Moraes, aqui o gerentão do supermercado Amigão, que é o Vasque, e aqui a Lídia, do RH, da rede de supermercado Amigão. Você que não conhece o supermercado Amigão, pois nós convidamos vocês para vir conhecer, sem nenhum compromisso, e conferir os preços, em nome aqui de Três Lagoas, aqui o Vasque, gratidão por esse presente, no dezembro próximo a Natal, e com certeza vocês Três Lagoas, tem mais um ponto para poder fazer o seu registro fotográfico. Venha conhecer, um abraço a todos e um tchê-tchê-tchê, e em nome do supermercado Amigão, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tchau, obrigado!